Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. E os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então, fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a Vosso Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Mais uma vez, cante isso bem forte. Preparai o caminho. Preparai o caminho. Preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor. Povo amado, povo querido, celebramos hoje um santo muito especial para nós brasileiros, de uma devoção muito forte no Brasil. muitas cidades, muitas pessoas recebem esse nome João Batista. Inclusive, a comunidade britânia tem sua sede na cidade de São João Batista, em Santa Catarina. A paróquia, a paróquia na qual a comunidade britânia tem sede, também é paróquia São João Batista. E, dentre a liturgia, só duas pessoas, dois grandes personagens, a liturgia permite que celebre a natividade, claro, sem contar Jesus no seu Natal, que é a natividade de Nossa Senhora e São João Batista. E nós vamos recordar porque, próprio Jesus teceu um elogio muito bonito a João Batista. Disse que, dentre os nascidos de mulher, ninguém seria maior do que ele. E, isso revela para nós um caminho, um caminho a ser seguido, um exemplo a ser trilhado, a ser assumido por cada um de nós. E nós vamos ver porquê, porque, desde o nome, desde o seu nascimento até a sua morte, João Batista foi um grande sinal. Diz Jesus. Foi, realmente, aquele que preparou o caminho para acolher, para que o mundo pudesse receber a Jesus. E é bonito perceber porque, já o próprio nome João, diz, vem do hebraico, a tradução já é, Deus dá a graça, Deus faz a graça acontecer. E já foi o nome dele, o melhor, o nascimento de João Batista já foi uma graça. Porque, tanto Isabel, quanto Zacarias, não podiam mais ter filhos, por causa da velhice. E, isso já foi um grande milagre, uma grande graça. E, alguns exegetas, alguns estudiosos, dizem que, com João Batista também, abre-se para nós, o grande tempo do ano da graça do Senhor. Ele veio preparar o grande tempo do próprio Jesus, no meio de nós. E, em João Batista, nós temos esse caminho seguro, para chegar até Jesus. E, para poder entender um pouquinho melhor da liturgia de hoje, ou melhor, para celebrar um pouquinho melhor a liturgia de hoje, gostaria de destacar três momentos da liturgia. Primeiro, antes que te formastes, no seio de tua mãe, eu já te conhecia, eu te constituí, eu te planejei, diz o Senhor. Para que tu fostes, tivesse, fosse como uma flecha aguçada. Que fosses eficaz. Para que fosses o meu servo. Que a tua palavra fosse eficaz, onde tu passastes. Tu és o meu servo, para restaurar o meu povo. Ou seja, quando Deus nos cria, nos cria também, nos cria por amor, mas, além de transbordar o seu amor, nos cria com um propósito. Deus nos cria com uma missão. Deus nos dá uma missão. Deus sonha conosco um projeto. E pede que nossa resposta, que a nossa vivência, que o nosso dia a dia seja também, na fidelidade, uma resposta a esse projeto confiado a cada um de nós. O que é difícil entender, às vezes, é que realmente a nossa vida é um dom. E nesse tempo em que tantos estão tirando a própria vida, tantos estão tentando suicídio, tantos estão desmerecendo a vida, e aí as tantas lutas pró-aborto, contra-aborto, e tanto quanto se brinca com a vida, nós esquecemos de olhar que a vida é um dom precioso. E é um dom precioso de Deus e que manifesta um cuidado de Deus antes mesmo de nós sermos gerados. Um cuidado de Deus, um carinho de Deus, uma ternura de Deus, antes mesmo de encontrarmos a luz, a nossa mãe dar a luz a nós e nós virmos a esse mundo. Esquecemos da vida de um dom. Eu não esqueço da historinha do Padre Léo, que ele conta em uma pregação, que para ele não é uma historinha, é um fato que aconteceu, ele como diretor do Colégio São Luís, e aquilo mexeu muito comigo quando ele contou, porque ele disse que tinha uma menina sentada na calçada e ela chorava muito, chorava muito, e ela chorava e disse que o Padre Léo apareceu do lado dela e foi perguntar, mas o que aconteceu que você está chorando tanto? Ai Padre, eu descobri uma coisa muito terrível, descobri uma coisa terrível hoje, uma coisa que acabou com a minha vida, não quero mais nem saber de viver, eu não sei mais nem o que fazer. Mas o que que você descobriu? Eu descobri, é muito terrível Padre, eu descobri que eu não fui desejada pelo meu pai e pela minha mãe. E ela continuou a chorar, disse que o Padre Léo olhou para ela e disse assim, eu também não. E quando ela falou, ele falou, eu também não, ela parou de chorar e olhou para ele, é? O senhor também não? Disse não. Talvez o meu pai e a minha mãe queriam ter uma criança, mas não sabia que era eu. Talvez eles queriam ter alguém, mas eles não sabiam que era eu que viria. E realmente, quando é que nós descobrimos se realmente é menino ou menina? Não é depois de, perto do seu trigésimo mês? Quase? Eu não lembro direito. Trigésimo semana, pelo amor de trigésimo mês, pelo terceiro mês. Meu Deus do céu, estou falando bobagem já. Eu quis falar 30 dias. A pessoa já nasceu, já viveu, já... Deus o livre. Só depois de três meses, quase, que a pessoa vai identificar se é menino ou menina e vai ter a certeza plena. Hoje a ciência está avançada e cada vez avança mais, mas ninguém tem certeza de quando vai vir ao mundo. Daquilo que vem, não tem como escolher. E por isso, se para nós não tem como... Olha como é bonito como somos cuidados por Deus. Se o nosso pai e a nossa mãe não tem como escolher, Deus teve como escolher. E Ele escolheu. Você e eu. Para estarmos aqui. Ele escolheu você e eu para termos vida. E para que na nossa vida possamos transbordar um amor terno e eterno. Experimentar desse amor que é parte do seu coração, da sua entrega, que é parte do próprio Deus. E nós vamos esquecendo dessa dádiva. E nós vamos esquecendo dessa realidade em nós. E aí nós olhamos, nós vamos olhando para a nossa realidade, para a nossa vida, e esquecemos que nós somos importantes e especiais pelo simples fato de sermos filhos e filhas de Deus. E aí nós, por não recordarmos disso, vamos nos humilhando, vamos nos rebaixando, vamos cada vez mais perdendo as esperanças diante da nossa existência porque nós tropeçamos. E esquecemos o quão especiais nós somos. Cuidados pelo próprio Deus. nos diz a palavra também que não cai nenhum fio de cabelo na nossa cabeça sem que a gente saiba, sem que Deus saiba. Então, nós somos cuidados. Tem gente que dá trabalho, né? Tem gente que dá trabalho para Deus. Quem perdeu quase tudo, então, olha o trabalhão que deu para Deus. Nós somos cuidados, amparados por Deus. Segunda parte que a gente precisa entender. Às vezes, a gente, por achar que a gente é nascido no amor e por saber que Deus nos ama, a gente pode cair no perigo de achar que uma vida em Deus é uma vida sem problema, é uma vida sem dificuldade, é uma vida sem luta, pode ser uma vida sem sofrimento, ou quando a gente vai pensar que é uma vida de paz, é uma... paz é sinônimo de ausência de guerra e não é. E vamos olhar para João Batista. João Batista, que como nós recordávamos no início, foi batizado já no espírito, no ventre de Isabel. Olha quanta coisa ele passou. João Batista teve que viver no deserto. João Batista, ele pegou um batismo de conversão. Ele anunciava e a sua palavra, às vezes, era dura. era uma palavra que exigia. João Batista foi perseguido. João Batista foi encarcerado. João Batista teve sua morte a partir de um desejo de uma menina, resultado depois de uma dança. Teve sua cabeça numa bandeja. Foi perseguido. Enquanto estava preso, experimentou do silêncio e da solidão do próprio Deus. O que o fez manter-se firme até o fim? A confiança que ele tinha em Deus. A certeza de que ele veio por um propósito. A certeza de que Deus tinha um plano com sua vida. A certeza de que Deus não chamou ele à toa, não criou ele à toa. A confiança que ele tinha em Deus fez com que ele permanecesse firme. fez com que ele fosse até o fim. E aí nós caímos na tentação às vezes de reclamar da nossa vida, dos nossos sofrimentos e achar que o porquê eu não estou feliz da maneira como eu acho que é a minha felicidade, eu não vou vencer ou Deus não me ama mais ou Deus me deixou de lado ou Deus não olha mais para mim. Eu caio na tentação de viver uma espiritualidade muito fraca diante da minha vontade e não diante da vontade de Deus. Olha quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor, quantos justificando a sua vida dizendo ah, mas Deus Deus quer que eu seja feliz mas que felicidade nós estamos procurando? Uma felicidade temporária nessa que nós achamos que é até o dia da nossa morte? Não, Deus quer a felicidade eterna para nós. por isso vai exigir de nós sacrifício nos dias de hoje vai exigir de nós renúncia vai exigir de nós oferta e oferta de amor. Refletia no último domingo que renúncia não é fazer algo que eu não posso renúncia é um ato livre renúncia é o escolher não fazer algo por causa de algo maior eu renuncio a algo eu renuncio a comer um doce eu renuncio não viver a minha sexualidade de qualquer jeito eu renuncio a não a viver aquilo que a fazer um aborto eu renuncio a fazer alguma coisa que alguém me manda ou me pede por causa de algo maior por causa da minha fé por causa do meu irmão por causa do amor por causa de Deus é uma livre adesão minha que eu faço renunciar e foi essa condição de Jesus você quer me seguir renuncia quem? a si mesmo renunciar a si mesmo não significa justificar a sua própria condenar a sua própria felicidade mas é investir na felicidade futura que o Senhor nos concederá no céu por isso que a nossa fé não pode ser pautada no gosto no gosto a nossa vocação não pode ser pautada no gosto no gosto ah estou me sentindo bem não estou me sentindo bem os nossos relacionamentos não podem ser no estou me sentindo legal não estou me sentindo legal a nossa vocação os nossos relacionamentos as famílias os casais devem viver por uma decisão devem viver por causa de um compromisso devem viver por causa de uma escolha até porque quando eu escolho algo eu renuncio todas as outras possibilidades e eu preciso ser fiel a isso ou então eu entro numa libertinagem eu entro em algo que vá me confundindo e vai confundindo todas as que estão à minha volta por isso João Batista para nós é um exemplo de quem de quem sofreu, de quem lutou mas que foi fiel e talvez a palavra que vai caracterizar e vai marcar essa segunda parte é conversão você e eu precisamos lutar por uma verdadeira conversão e conversão do coração conversão de estilo de vida gente, já falei algumas vezes aqui de gente que vive de qualquer jeito a fé, o mundo já está cheio de gente que vive a sua fé diante de achismos o mundo já está cheio gente que vive a sua fé conforme a sua própria vontade o mundo já está cheio hoje a nossa sociedade mais que nunca está precisando de verdadeiros testemunhas de verdadeiros profetas de verdadeiros homens e mulheres que tem a coragem de abraçar o evangelho e fazer do evangelho vida na própria vida ou então nós vamos estar fadados a infelicidade ou aí nós vamos estar fadados a não cumprir a nossa missão que Deus tão amorosamente planejou para mim e para você já pensou se João Batista fizesse só o que gostasse? já pensou se Jesus fizesse só o que gostasse? talvez ele teria abraçado a cruz? não sei porque no Getsemane ele reza pai, se for possível afasta de mim esse cálice mas ele dá um passo a mais mas não se faça a minha vontade se faça a tua vontade é isso que nós precisamos entender na nossa vida e que às vezes a gente não se sente pleno e completo porque a gente vai vivendo conforme alguns pensadores alguns filósofos algumas ideologias de vida vão dizendo para a gente viver ah, tudo pode ah, o que te faz bem você vai viver e não é assim nós temos uma doutrina nós temos o evangelho nós temos a palavra de Deus que nos guia nós temos uma missão uma missão dentro de casa que é fazer com que Deus seja mais conhecido amado adorado e esperado está chegando ele está vindo e já está no meio de nós na força viva do seu espírito se nós não tocamos ainda é porque o nosso coração está fechado e nós vivemos ou porque nós estamos vivendo à margem e não estamos mergulhando na profundidade e terceiro que para mim tem mexido muito falar de João Batista sempre mexeu muito eu tenho rezado esse ano pessoalmente é preciso que ele cresça e eu diminua quando eu aprender e João Batista fala isso para nós quando nós aprendermos quando eu aprender que a minha vida só terá significado por causa dele as coisas mudam de figura mudam de gosto muda também o jeito com que eu vou lutar a minha força de luta é diferente quando eu entender que o sofrimento que eu estou passando em casa é por causa dele eu suporto quando eu entender que a minha cruz é por causa de Jesus eu suporto quando eu entender que as batalhas que eu enfrento diariamente tanto na oração quanto com os meus irmãos é por causa de Jesus e não por causa do meu bem estar aí as coisas mudam e eu tenho força para vencer lembra daquela cena de Madre Teresa de Calcutá quando ela está dando de comer e aquele repórter vai ao encontro dela e diz assim e de repente ela entra numa sala num quarto e tem um doente lá que estava praticamente com a carne do seu corpo quase toda podre e um cheiro insuportável ele não aguenta ficar lá dentro ela entra dá de comer para ele quando ela sai e diz assim e o repórter fala nossa mas nem por um milhão de reais um milhão de dólares eu ficaria aí dentro ela diz eu também por um milhão de dólares não faria isso que eu faço eu faço por Jesus eu faço porque é Jesus e talvez a gente já desistiu da nossa vida talvez a gente já desistiu da nossa família talvez a gente já desistiu daqueles que realmente ama talvez a gente já desistiu das pessoas ao nosso redor que estão sofrendo porque a gente não enxergou Jesus mais neles a comunidade de Betânia tem como missão acolher todos aqueles que vêm até nós como o próprio Cristo que nos bate a porta todos acolher todos aqueles que vêm até nós como o próprio Cristo e para isso não dá para ser porque eu gosto tem que ser por causa de Jesus ou então não tem sentido foi assim que o Padre Léo nos ensinou e preparar o caminho para o Senhor significa a gente fazer essa doação para que através da minha vida através da nossa vida através das nossas palavras através do nosso jeito de viver através do nosso jeito de ser a nossa presença seja luz e luz das nações como diz e termina a primeira leitura de hoje a minha e a sua vida devem ser luz luz aonde nós estivermos e assim nós vamos preparar o caminho do Senhor luz para que as pessoas saibam para onde estão indo luz para que elas possam saber onde encontrar Jesus luz para saber como encontrar salvação luz para poder encontrar vida de novo às vezes porque a gente vai na missa porque a gente vem para a canção nova porque a gente tem a graça do ministério às vezes porque a gente tem a graça de estar em algum lugar a gente corre a tentação de até se achar melhor do que os outros e aqui nós temos um perigo muito grande porque lembre-se que Jesus fala que as prostitutas e os pecadores nos anteciparão no céu e às vezes quando a gente corre no perigo de se achar melhor que os outros a gente está vivendo de qualquer jeito a nossa fé achando que está vivendo bem e a gente vai acabando caindo numa rotina e aí a gente não está preparando o caminho para ninguém porque quem está aparecendo ou quem vai aparecer não é Jesus mas sou eu porque aí já estou preocupado com a minha imagem estou preocupado com aquilo que estão pensando de mim estou preocupado que os outros me vejam como um exemplo como um testemunho eu tenho que ser testemunha não para que os outros me vejam mas para que a minha vida inspire os outros é diferente quando eu quero fazer me tornar uma vitrine aí eu perco a essência quando eu absorvo para minha vida e começo a viver diariamente automaticamente a vida de uma entrega se torna uma inspiração vamos ver o Padre Léo Padre Léo hoje para nós é uma grande inspiração e tem uma dificuldade enorme para a gente achar foto do Padre Léo às vezes a gente quer fazer um card bonito a gente quer fazer a gente quer fazer trabalhar uma arte a gente quer trabalhar alguma coisa e é muito difícil encontrar uma foto do Padre Léo de boa qualidade porque ele não tirava foto quase para ninguém porque ele dizia é Jesus que tem que aparecer quando quantas pessoas chegaram perto dele mandando assinar a Bíblia ele dizia assim não, peraí não fui eu que escrevi fui eu que escrevi não, não fui eu não vou assinar não porque ele tinha plena consciência quando terminava uma pregação quando terminava algum encontro que sabiam que iriam agradecer ele pegava de fininho ó quando alguém ia olhar para o lado ele já não estava mais porque ele tinha consciência que não era ele que tinha que aparecer era o Senhor e hoje nós olhamos para o Padre Léo nós enxergamos quem? alguém que ajudou muitas pessoas a encontrarem o Senhor porque a gente olha o Padre Léo e vê quem? um caminho seguro para chegar no Senhor e é assim que a liturgia de hoje nos inspira a olhar para João Batista ter a coragem nos recordar primeiro que nós somos filhos e filhas muito amados de Deus segundo que a nossa vida não é um mar de rosas mas se nós confiarmos em Deus nós teremos a força necessária para vencer qualquer adversidade e por isso viver uma conversão do coração não por aquilo que eu gosto mas por aquilo que eu me comprometi e terceiro por causa do reino para que ele cresça e eu diminuo para que o reino aconteça nesse mundo e não a minha vontade é isso da liturgia de hoje São João Batista nos recorda essa verdade que a nossa vida seja um luseiro um luseiro não para ser visto pelos outros mas um luseiro para clarear a vida dos outros diferente né não para atrair olhares mas para mostrar para onde ir um luseiro que nos mostra para que nosso testemunho nossa palavra a nossa presença aponte o Cristo e prepare o caminho para que todos ao nosso redor alcancem e experimentem o Senhor peça essa graça na liturgia de hoje peça essa graça na celebração de hoje a graça de ser um luseiro de Deus alguém que ilumina as pessoas para Deus alguém que traz paz na vida de alguém que traz força que aproxima as pessoas de Deus alguém que leva para Deus alguém que prepara o caminho para o Senhor encontrar morada encontrar abrigo encontrar espaço encontrar vida Jesus manso e humilde de coração fazer o nosso coração semelhante a ovo Música 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 Música